Olá, eu sou Rosa Desideri e essa é a coluna Árvore do Mundo. Hoje eu vou falar sobre o tema descasamento. É muito comum se falar em casamento, em separação, em divórcio, tudo feito no fórum, tudo feito das formas normais. Mas existe uma questão muito delicada que é a questão energética. Toda vez que há uma separação, toda vez que há um rompimento, existe ainda uma ligação energética muito forte. E não é comum se fazer, eu nunca ouvi dizer, um descasamento oficial. Então, o que é preciso? É preciso haver uma forma energética, um ritual, um compartilhar entre essas duas pessoas para se fazer esse descasamento. Pode ser feito entre as duas partes ou pode ser feito apenas por um. Mas é necessário que haja uma vibração positiva, um carinho, um amor, onde pode-se usar técnicas xamânicas, técnicas como rouponopono, técnicas como simplesmente abrir o coração e muito amor. Honrar o passado, honrar o que aconteceu lá atrás, entendendo que a partir desse momento, cada um segue o seu caminho, mais livre, desimpedido, sem nenhum faixa energético de ligação, que possa trazer aí um sentimento mais difícil de dissolver, uma situação de não se conseguir um outro relacionamento, não se conseguir relacionar com o outro. Uma ligação afetiva forte que vai, um fio que se estica e que volta. uma sensação de que nada terminou, a sensação de coisa inacabada. Por isso o descasamento, feito através de um ritual xamânico, de um resgate quântico ou de alguma situação que traga o libertar entre ambos, entre o casal. Se você gostou, compartilhe, poste seus comentários. Você já ouviu falar do descasamento? Você já passou por algum ritual assim? Você já parou pra pensar da necessidade de se descasar depois de um casamento? Poste seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. E aí Duapê, 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 Ki, 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 Du